Me ajuda cara, eu vou morrer No final do bomb Minha internet caiu O que está acontecendo? Direita do mercado, menos 80 Minha internet? Mano, eu achei que é minha internet Por que não está ninguém olhando pra mim? Alô Que isso? Mano, por que não está ninguém olhando pra mim? Você tem a minha tela?